Ô Baldacinho, saída do PV e saída do Gustavo Maia, que na verdade mal chegou, né? O Paulo Vítor foi um erro, né? Foi um erro caro, porque ele custou um valor expressivo. Foi mais um erro da direção, um lateral incompleto e todo mundo sabia que era incompleto. Desde quando ele veio de lá, todo mundo sabia, esse jogador não sabe marcar. O Inter trouxe meio lateral e agora está tendo que liberar ele, está tendo prejuízo entre as tantas coisas escabrosas que aconteceram no ano passado, de equívocos por parte da direção, o Paulo Vítor foi mais um. O Gustavo Maia é um jogador que fez um golaço ano passado e que não constou mais como possibilidade, a torcida pedia e começaram a aparecer coisas do extracampo, do dia a dia dele, que depunham contra ele. Então assim, qual a diferença que faz para o Inter hoje perder o Paulo Vítor? Nenhuma. Estava jogando o René, quando jogava o René era o Moisés, quando jogava o Moisés eu estava lá. Então, muda nada. E o Gustavo Maia é uma coisa, nós temos nossos pontas, os reservas dos pontas, o Gustavo Maia nunca apareceu. Não muda nada para o Inter, a não ser caracterizar que especialmente o Paulo Vítor formou mais um erro.